Pedem-nos que multipliquemos 65 por 1. Temos, literalmente, de multiplicar 65. Podemos usar este sinal de multiplicação, um ponto, assim, mas isto significa 65 vezes 1. Podemos interpretar isto de duas formas. Podemos ver como o número 65 uma vez, ou como o número 1 somado 65 vezes. Em qualquer dos casos, o resultado será 65. O resultado de um valor multiplicado por 1 será sempre esse valor, seja ele qual for. Seja qual for este valor, quando multiplicado por 1, dará esse mesmo valor. Se tiver, pensemos assim, se tiver um espaço vezes 1, podemos usar o sinal de multiplicação, será igual a este mesmo espaço, será igual a esse espaço. Se tiver 3 vezes 1, o resultado será 3. Se tiver 5 vezes 1, o resultado será 5. Isto quer dizer 5 uma vez. Se puser aqui 157 vezes 1, dará 157. Acho que já perceberam a ideia.